Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, eu tô trazendo aqui agora pra vocês um vídeo um pouco diferente gente Tô trazendo aí pra vocês, vocês tão vendo aí, eu tô... Vídeozinho de Horizon Cês tão vendo aí no início aqui do jogo aqui Tá cargando, vocês verem lá em cima, lá no canto superior direito No jogo mais, isso quer dizer que a gente tá jogando O Horizon Zero Dawn No modo jogo mais A diferença do jogo mais pro jogo normal É simplesmente uma única coisa O jogo mais É carregado já com todo o nosso inventário Do jogo comum Tanto é que ó, a gente não começa quando era criança Já começa dela já adulta Já pra... Já pra... Rost! Rost! Onde ele se meteu Sumir assim dois dias antes da aprovação Ele não faria isso Tá, agora a gente já tá com a... Olha, olha a nossa roupa Aquela roupa já, aquela... A Tessalã Guerreira Começar salvamento aqui Tá, agora a bolsa de mística já tá cheia Ele disse que a gente ia caçar Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? Vamos lá Ele tá parado lá O que será que deu nele? Mesmo no que você ficou de idade normal Isso aqui é um pouco bem... É um pouco mais complicado Você queria ficar sozinho? Não Vamos conversar Estive pensando no seu treino, Eloy Aprendeu a caçar E a sobreviver Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar Poderia aprendê-la agora? É claro Aprenderei tudo o que você quiser ensinar Tivemos alguns problemas recentes Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição Mas será perigoso Você deve ir preparada Ou morrerá Desça até o enlace E caça até reunir as peças pra flechas de fogo Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças Você vai me encontrar lá No portão além do vilarejo do coração da mãe No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim Agora siga seu caminho Tem algo mais te preocupando? Não Estou bem Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? A Grata já deve estar sem comida agora Pode caçar a carne de uma semana pra ela Se tiver tempo Tudo bem Pena que ela nunca agradece Grata segue a lei O silêncio dela conosco é uma honra Não um insulto É como queira Isso aí, vamos lá Está preocupado com o que virá Após a aprovação? O que acontece é simples Você será aceita como uma da tribo E eu ainda serei um exilado A ser evitado Rost, mesmo que a tribo me aceite Não vou... Há muito a ser feito, Eloy Discutimos isso depois Ok Vou reunir as peças, mas também devo ao Karst uma visita Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você E eu acho ótimo Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados É bom estocar munição, então Essa arma será útil pra você esta noite Agora fiquei preocupada Tudo bem Até o Portão Norte Já tenho o que preciso Hora de encontrar o Rost no Portão Norte É, porque... Tá vendo, né? Como a gente já tem Todos os... Os... Tem algo realmente o preocupando Se ele acha que eu vou abandoná-lo Tá muito enganado Como o nosso inventário já está cheio Deixa eu... Então nós estamos com todos os... As coisas no nível máximo Ah, tá, precisa... Tá, tá que tá certo Vamos lá então Você tá vendo, gente? Gente, a gente já está aqui já com... Um enlace Minha vida toda nunca fui além desse vale Isso vai mudar Isso aqui ó, a gente tem que vir pra cá Tem que vir até aqui Eles desmarcam tudo Pra gente poder fazer tudo de novo Pra gente poder fazer tudo de novo Tá como se a gente... Mas aqui ó Esse aqui... Esse aqui que a gente... Lá de cima Que a gente pulou lá em cima Essa fogueira aqui Essa aqui é a grata Essas ruínas aqui A gente... A gente passa quando criança Dois dias E aí eu terei as respostas Dois dias E aí saberia quem ela foi E por que eu fui exilada ao nascer Como se algo pudesse justificar isso Certo Hora de reunir as festas Com as flechas de fogo Preciso achar um rebanho Ah, não tô com as dez pedras É, só de menos Pedra... A gente quase não vai usar mesmo Então não vai fazer muita diferença Tá, não temos mais um Beleza 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 E aí pegamos três de uma vez A fogueira tá ali Beleza Então vamos transformar Esse daqui Ah, não tem como converter Ainda não tem como converter Mas a gente já tem A gente tem A gente tem A gente tem A gente tem Tá pra cá Então a gente tem O que quer que estejam Caçando lá Não é uma presa fácil Tá, chegamos na fogueira Vamos falar com o Rostro Então Já estamos tudo mesmo Trouxe as flechas de fogo? Trouxe As explosões e gritos Além do enlace Esse é o problema De que estava falando? Você vai saber em breve Até lá Esperamos anoitecer Anoitecer? Ainda falta um pouco Para escurecer Acho que vou descansar Boa ideia Não vamos ter tempo De dormir à noite A gente Para onde? Ah, tá Ah, tá Abrindo o portão Para exilada Alguns exilados Colheram honra Antes da desgraça E vão-se as leis tribais Não falei com ninguém E agora devemos ficar em silêncio Pois estamos fora do enlace Essa é a verdadeira natureza Eloy Com perigos diferentes De todo o seu passado Aquela carcaça Que tipo de fera era aquela? A tribo o chama de Dente encerrado E há algo novo Algo furioso Desde que apareceram Dez anos atrás Eles mataram muitos valentes É Tá, vamos lá então Então quer dizer É isso aqui que vocês viram Então a gente A gente vai aprender A caçar Esse Esse bicho Pedra A gente já Já tá cheio Naquela cabana O que houve com ela? Uma máquina O que acha? Que tipo de máquina faz isso? O tipo de máquina que está caçando agora Ah Entendi Uma carcaça de vigia Vou coletar as peças Atenção aos arredores Tá Tem que vir pra cá então Não falta muito para chegarmos Por que não tem mais ninguém aqui hoje? Por que os valentes da tribo Não caçam essa máquina? Eles caçaram As presas pelo caminho são deles E amanhã Eles caçam de novo Não vão precisar Essa máquina será minha presa Ou a sua morte Se não tomar cuidado Vamos lá Agora que não precisa se preocupar É tomar dano Porque a gente está com a Com a melhor Armadura do jogo Muitos estavam ali Não te trouxe para responder dúvidas Eu te trouxe para enfrentar aquilo É É o nosso primeiro inimigo do jogo Igual um tigre dentro de sabre É o que é conhecido como Serrador Enorme Como se derruba isso? É só você que vai decidir Você que fará essa caça, Eloy Só você Haja o que houver Eu não vou interferir Você me entendeu? Está por conta própria É melhor eu não ser vista Posso usar a grama alta Para me aproximar Vejamos Onde posso colocar as armadilhas? A melhor a gente não é uma caça Para uma armadilheira não Chamei a atenção E não me viam E não me viam Mas isso é meu É mais da metade Imaginais Isso aí Por que eu te trouxe aqui? Não para responder dúvidas Eloy Sobreviver requer perfeição Foi um teste Para me colocar contra uma nova e perigosa máquina Não Venha Estes são os campos de caça dos Nor Devem ser protegidos Se não destruísse o Dente Cerrado Quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição Mora dentro da pergunta Eloy Treinou por anos Para vencer a aprovação Mas só para si mesma Como valente Será o seu dever Lutar pela sua tribo Minha tribo? Achei que não precisasse dela Eu nunca disse que ela não precisaria de você A força da independência Eloy É a força para se posicionar E servir propósitos maiores que si mesma É isso aí Essa é a lição que deve aprender E lembre-se dela Após a aprovação E após eu ir embora Terminamos aqui Venha É porque aquela situação Depois ele torna Ele continua se mantendo como exilado Ela já não Já amanheceu Este vai ser seu último dia no enlace Como exilada Use esse tempo para se concentrar Nos desafios diante de você Quando chegar a hora De ir para o coração da mãe Estarei te esperando Ao longo do caminho Eu entendi a lição final, Lost Entendeu? Mas se eu tiver que apoiar uma causa Terá que ser algo no qual acredito Então espero que encontre Eloy Torço por você Vou voltar para a cabana com você Não vou voltar para lá agora Tenho outros planos Oh Tipo o quê? Estarei esperando você Quando for a hora Nos vemos no coração da mãe, então Isso mesmo Isso aí Gente, vocês viram aí? Essa foi a A primeira Essa foi a primeira história A primeira parte Vai durar bem Então, gente Vocês viram aí Eu não sei se faço série Se eu não faço A gente já fez já A história praticamente toda Mas é assim que você joga aqui Fica mais fácil Fica Dá a ponta de aumentar a dificuldade Dá Botei normal aqui Para a gente saber Para a gente ter uma noção Do Do quão difícil seria Com os novos Apetrechos Não sei Por que que eu não posso Conver Ah, tá Por que eu não É como se a gente ainda não tivesse A lança do Silence Por favor, preciso de ajuda Nossa Um acerto já Já é suficiente Isso aí, gente Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu